Quando cheguei aqui, eu conheço a associação que o senhor Hollenberg representa, eu não entendi muito. Mas eu confesso que eu fiquei assim numa expectativa, porque depois de ouvir durante mais de quatro horas tudo o que ele ouviu, e ainda assim acreditar que essas pessoas queriam dar um golpe, eu chego à conclusão de verdade que sabedoria não tem a ver com o tempo que você viveu, sabedoria não tem a ver com o tempo em que você aprendeu. Dona Hilda, a senhora, a senhora que inclusive ontem eu fui até o gabinete do senador Magno Malta só para lhe conhecer pessoalmente, queria lhe dar um abraço, era seu aniversário, não é isso? Eu gostaria, eu fui lá para conhecê-la, mas estou tendo a oportunidade de conhecê-la agora. depois de quatro horas e meia, alguém vira a senhora aqui, que ficou presa, que ficou presa, achar que a senhora e outras milhares de pessoas, como a senhora, queriam dar um golpe. Aí é que eu te falo, eu, presidente Magno, aduzo óculos. E as pessoas usam óculos porque não enxergam bem de perto, não enxergam bem de longe. Eu uso óculos porque eu não enxergo bem de longe, porque eu não enxergo bem de perto, eu tenho que botar para ler. Quando eu tiro, eu enxergo muito bem de longe. Mas tem pessoas que você esfregar a prova na cara, a sua predisposição e o seu preconceito não permitem que ela enxergue a verdade, a verdade. E por que não enxerga de longe? Porque pega retratos, frações de narrativas para formar o seu juízo de valor e agrupar um coro contra aquele que eles odeiam. E hoje, aqui, o senhor Hollenberg está tendo a prova de democracia, porque se aqui nessa plateia tivessem jornalistas que, em grande parte, o senhor representa, e eu tivesse sentado nessa cadeira, eu já tinha sido expulso daqui. Porque nós somos tolerantes, nós somos democratas, nós respeitamos a lei. Me aponte um ato do presidente Bolsonaro antidemocrático. Um ato, um decreto, uma medida provisória, uma portaria, tem reações dele, reações dele, as injustiças que ele vinha sofrendo e que não começaram nos quatro anos de mandato dele. Então, falta visão para muitas pessoas enxergarem o todo. Quando a gente foi defender a urna eletrônica com o voto impresso, nós só queríamos mais proteção nas eleições, mais transparência nas eleições. E a dinâmica dos fatos como foram acontecendo, aí sim, são exatamente o processo que levou o que aconteceu no dia 8, na minha percepção, porque ficou evidente, evidente, uma parte importante do sistema de poder. Não gostou da eleição do Bolsonaro, eleito nos braços do povo. Uma pessoa que sempre defendeu eleições transparentes, eleições limpas, muito antes de ser presidente da República, muito antes. O processo da Polícia Federal ao qual o senhor se referiu está aberto até hoje. E o senhor sabe por que ele foi aberto? Porque a presidente do TSE era Rosa Weber e quem ganhou eleição foi Jair Bolsonaro e havia suspeita de fraude. Logo, nesse cenário, o fraudador seria Bolsonaro. Aí quando se instaura um inquérito da séria Polícia Federal, se investiga, se mostra que houve fragilidades e, do nada, deixam o inquérito lá de lado. O senador Magno Malta está aberto até hoje. Está aberto até hoje. E quando o senhor fala de interferência dos poderes, quando o ministro Barroso veio aqui, nessa casa do lado, na Câmara, fazer lobby contra a aprovação da PEC, da urna eletrônica, com o voto impresso, é papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é papel de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, a consequência da vinda dele aqui foi que muitos presidentes de partido mudaram os seus deputados indicados para a Comissão Especial que acompanhava essa PEC para rejeitá-la e não houve votos suficientes para a PEC. E, na sequência, o STF faz um julgamento sobre uma lei que foi aprovada garantindo mais essa Camara de Segurança nas eleições e eu sou obrigado a ouvir que o argumento foi que o sigilo do voto foi violado. O fundamento para declarar essa lei inconstitucional é que o sigilo do voto seria violado, quando não tem nem contato nesse modelo, não tem nem contato do eleitor com papel. Ele ia confirmar se o que estava impresso ao lado da urna eletrônica, então não é voto de papel, não é contra a urna eletrônica, confere com que ele votou, confirmava, caía numa urna lacrada para, se fosse o caso, fazer a conferência dessa votação. Percebe que ela foi declarada inconstitucional por uma interpretação errada? Com qual intenção? E aí nós vemos o presidente do TSE, a época, ministro Fachin, convocar dezenas de embaixadores para solicitar que eles reconhecessem o resultado da eleição imediatamente após o anúncio do resultado no domingo? Com qual intenção? Precisa ele pedir isso para embaixadores? Com qual intenção? Qual a preocupação? Que a série de interferências que aconteceram no governo do presidente Bolsonaro, muito antes da pandemia, inclusive, impedindo um presidente da República de nomear um delegado federal para ser chefe da Polícia Federal? Decisões que, do dia para a noite, processos que tramitavam há mais de 15 anos no Supremo Tribunal Federal, como os precatórios, do dia para a noite, Bolsonaro tem que pagar 70 bi de precatório porque ninguém pode esperar mais esse dinheiro, inviabilizando o governo. Foram diversas. Eu estou aqui só narrando algumas. Aí, nesse cenário, que não é o Bolsonaro que está analisando, é a população brasileira analisando. O que é que o senhor acha que passa no imaginário das pessoas? Eu sou ouvi dizer que isso tudo foi um planejamento. Foram atos de golpismo. Se tivesse que dar golpe, o Bolsonaro daria quando estivesse sentado na cadeira. Não dá liga, não tem nexo de causalidade, não dá, não é impossível. Vai dar golpe pelo WhatsApp, lá dos Estados Unidos? É? Nossa, essa modalidade é nova, vai entrar para os análises na nossa história, porque dá golpe pelo WhatsApp. Nunca vi. Agora, golpe teve no WhatsApp, para tentar também impedir a eleição dele de restringir mensagens encaminhadas no WhatsApp. Porque é fácil, você quer narrativa que é fake news e aí você começa a criminalizar. Movimentos espontâneos, democráticos, de pessoas que acreditam em alguma coisa. E aí vem alguém, irmã Hilda, do alto da sabedoria, acima da divina, falar o que é certo e o que é errado para a senhora. O que a senhora tem que fazer ou não tem que fazer. Se a senhora pode orar na frente do batalhão, ou na frente do Supremo, ou na frente do Palácio. Essa é a essência da esquerda brasileira. Se achar no direito de definir o que é melhor para você na sua vida ou não, o jeito que você cria o seu filho. Hoje, até cantar o hino nacional brasileiro em sala de aula, virou um discurso de ódio, um ato antidemocrático. Qual foi a censura que o presidente Bolsonaro implementou no Brasil em quatro anos? Qual foi a censura? Hoje nós estamos vendo. Hoje nós estamos vendo até tentativa de fechar veículo de comunicação e a BI não fala nada. A BI não fala nada. Absolutamente nada. Porque deve achar que é uma empresa golpista. Uma empresa que está ali para trabalhar contra a democracia. A ação do Ministério Público Federal contra essa emissora Jovem Pan pegou diversos programas da sua grade, como por exemplo o programa Liberdade de Expressão, para dizer que eles não podem falar o que eles falavam. Eu acho que hoje a ABI está no mesmo patamar da OAB. Porque se a OAB não está fazendo o seu trabalho de defender as prerrogativas de advogados, a ABI não está defendendo os jornalistas. A ABI não veio de defender jornalistas. Eu ouvi o senhor, agora eu estou falando. O senhor falou aqui que Bolsonaro arquitetou isso tudo, mas enfim, cada um tem a sua. Eu respeito a sua opinião, agora eu estou dando a minha. O senhor deu a sua opinião, eu não interferi, agora deixa eu dar assim, o senhor interferir na minha opinião. Não, mas aqui não tem isso não. Aqui não tem isso não. Então, o senhor não vai querer. Olha, aqui não tem isso não. Então, presidente, eu não ia, eu dizem que, dizem que, né, tem muitos advogados aqui, é difícil ou não é recomendável um advogado atuar em uma causa de um familiar, de uma pessoa querida, que você tem envolvimento emocional. Mas eu, na minha vida, eu cresci aprendendo a me defender, com 21 anos de idade e ainda deputado estadual. Minha vida sempre foi de embates ideológicos, respeitosos. Às vezes ganhava, às vezes perdia, mas feliz com o que eu fazia. Para hoje, eu não tenho direito sequer de debater, porque é capaz do que eu falei aqui eu me transformar em réu, em algum inquérito de fake news. Aliás, eu já sou, inclusive, eu sou proibido de visitar as pessoas na Papuda e na Comé, porque eu fiquei sabendo disso, inclusive, quando nós já provamos que uma comissão de senadores ia visitar os presos políticos lá, que eu não estava autorizado aí, porque eu era investigado. E eu não sei até agora por quê. Então, somos solidários. Estamos juntos, galera. Estamos juntos. Na democracia relativa. Na democracia relativa. É o que nós vivemos hoje. E, mais uma vez, a ABI não falou nada sobre a fala do Lula de democracia relativa. Pelo menos eu não vi. Se eu estiver errado, o senhor me mostra como a ABI, melhor dizendo, se comportou com relação a essa fala do Lula de democracia relativa. Estendendo o tapete vermelho para ditadores aqui no Brasil. As atrocidades que acontecem na Venezuela, de perseguição a mulheres, de fome, de estupro, de falta de liberdade de expressão, de prisão de opositores políticos. Esse é o modelo que o Lula aplaude e a ABI não fala nada. Tem jornalista exilado, tem jornalista preso, jornalista perseguido. Mas, se o jornalista não fala a língua da esquerda, é bem feito para ele. Porque, se fosse de esquerda, a ABI estava trabalhando para causar uma comoção a seu favor. Então, parece que a ABI concorda com a democracia relativa. E aí, se acham na posição, doutora Emanuela, de defender a democracia. Aqueles que dizem defender a democracia estão usando seus instrumentos para estuprá-la. Estuprá-la. E hoje, o que aconteceu, a repercussão da fala do ministro Luiz Roberto Barroso, senador do Bairro do Malta, eu quero concordar com V. Exª em gênero, número e grau, é só o granfinália, porque ele já vem fazendo isso há muito tempo. E muitos de nós, eu me incluo, acreditando que, em algum momento, haveria uma autorregulação por parte do Supremo. Olha, já deu, ministro tal, já deu, passou do ponto, isso aqui não é constitucional, está ficando feio, mas não acontece nunca. A autocrítica não vem. E ainda tem ministro, senador Bagno Malta, do Supremo, que acha que não pode andar na rua hoje por causa de Bolsonaro. Não tem a humildade de reconhecer que, em função dos seus próprios atos, que a população, de forma livre, espontânea e democraticamente, se manifesta. Não sou a favor de violência, não estou defendendo, acredito em ninguém. Não vou fazer como o Lula, que orientou a sua militância, ir para a porta da Casa de Parlamentares para ameaçá-los. Não é o nosso perfil. E quando falam, a esquerda faz isso, a direita não faz. Eu não admito me submeter à mesma régua, porque nós temos caráter, nós temos bom senso, nós respeitamos a lei. Não é à toa que a doutora Gabriela falou aqui que nos acampamentos, nas manifestações que acontecem há anos, não tinha uma balinha de papel no chão. Tamanho o comportamento, tamanho o respeito às leis, tamanho a educação das pessoas que estavam lá, para agora virem se eles chamarem de golpistas, de terroristas. Como o senhor falou, não tem um César e Batista no meio dessas pessoas, não tem um César e Batista. Um terrorista, esse sim, consagrado, tratado como herói. Para mim, heróis são pessoas como a Irmã Hilda. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.